Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui quem fala com você é Vitor do canal Videoaulas Produk. E neste vídeo eu quero apresentar 5 cursos de design gráfico com certificado grátis. Detalhe é que eu tentei organizar aqui os cursos por ordem a qual você deveria fazer, desde o mais básico até o mais avançado, para você que quer trabalhar aí com esta profissão. Um detalhe é que eu sou design gráfico, eu atuo nessa área e inclusive eu já fiz alguns desses cursos aqui. E eu estou te recomendando esses cursos porque eu sei que são cursos muito bons. Plataformas realmente reconhecidas e o melhor de tudo é grátis e você ainda tem o certificado, tudo bem? O primeiro curso é o Fundamentos do Design Gráfico aqui da Fundação Bradesco. Ele tem um nível iniciante e duração de mais ou menos 6 horas. Você vai ver neste curso basicamente o básico do design gráfico. Porém, mesmo que você já atue na área, eu recomendo que se ainda não tem esse conhecimento, você faça este curso, ele vai te ajudar muito. Você vai ver teoria das cores, tipografia, conceitos de produção e tratamento de imagem, composição de imagem, você vai ver também sobre imagens vetoriais. São muitas coisas que são interessantes e importantes, na verdade, para um design gráfico. O próximo curso, que na verdade é um curso que vai pegar aquilo que você viu no curso do Fundamentos, e vai fazer você dar um up ainda maior, você vai continuar e colocar as coisas em prática. É este curso aqui, Aplicação dos Princípios Básicos de Diagramação, Uso de Cores e Tipografia em Projetos Gráficos. Este aqui é da Pocah, da Ufuscar. É um curso também grátis, com certificado. Tem mais ou menos, como você pode ver, 10 horas. É um curso que eu fiz também e é muito bom. Ele vai te dar uma visão muito grande dos conceitos e a aplicação na prática desses conceitos de design gráfico. Tudo bem? Próximo curso é o curso aqui do SEBRAE, Design Thinking. Melhore seus resultados nas mídias sociais. Um curso com duração de 9 horas. Tem um prazo aqui para a conclusão, como você pode ver, de 30 dias. Mas é um curso muito interessante também. Esse aqui eu não cheguei a fazer, mas eu estava lendo aqui as informações. É um curso aqui muito interessante, que vai aplicar a ideia do pensamento do design para as mídias sociais. Eu tenho certeza que esse curso vai somar muito aí para a sua profissão. O próximo curso ainda do SEBRAE é o curso Criatividade. Esse curso não é específico para design gráficos. Como você pode ver, ele diz aqui, para quem se destina? Micro empresa, empresa de pequeno porte, artesão, candidato a empresário. Então, esse é um curso voltado para um empreendedor, digamos assim, também. E o designer gráfico, ele tem que ser criativo, porque muitas vezes ele tem que empreender. Mas ainda que você pense em atuar nesta carreira, sendo contratado, ainda assim esse curso é muito interessante para você. O nosso próximo curso, que neste caso o último, é um curso muito interessante também, que é o curso Aprender a Empreender. Mais uma vez, não é um curso direcionado especificamente para design. Mas como eu já falei aqui no vídeo, o design tem que saber empreender. Obviamente, mesmo que ele vá fazer um trabalho para um terceiro, ou seja, ele seja contratado. Esse é um curso muito interessante, que vai te ajudar a entender um pouco sobre marketing, empreendedorismo e finanças. Então, este curso, sem dúvidas, é um curso que você também deveria fazer se quer atuar como design gráfico. Bom, mas basicamente seria isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, eu espero que ele tenha sido útil a você, você pode deixar o seu like, também se inscrever no canal e também ativar o sininho para continuar recebendo novos conteúdos como este. E se você quiser, pode deixar o seu comentário. Eu sempre vejo e respondo os comentários. Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!